Continuando aqui o nosso mandarim, vamos lá, falta pouco agora, né? Essa parte aqui, que ela continua sendo o mesmo laranja, e é muito simples. Você vai começar, ó, tem uma parte branca que termina aqui. Então, você começa aqui da parte de baixo, separa ela aqui, ó, tá? Espero que vocês estejam aí gostando, e não se esqueçam de se inscrever no canal, você que tá aí chegando agora, se gostar, se inscreva, ativem aí o sininho também. É muito interessante que vocês deem, façam comentários e deem sugestões. Ó, aqui o que você não pode é passar ele todo, você tem que seguir a posição que vem o rabinho, ó. Pra lá, ele vem de lá pra cá. Então, aqui você passou, terminou, tudo bem, agora você vem, ó. Tem uma pluminha que vai sair aqui mais para o alto, e ó, você virar com ele aqui. Deixa uma parte branca mesmo, é o lápis laranja que você vai usar. E o branco é o próprio branco do papel, nada de mais, ó. Pode estar com a ponta aqui assim, vai ter que passar com força mesmo, tá? Aqui você vem nos lugares que você vem mais levemente, e no outro com mais força pra poder dar a ideia aqui, ó. O que você não pode é encher tudo, o que que faz ficar feio é você encher tudo e não seguir a proposta da posição em que elas estão, tá? Isso aqui pode estragar o seu desenho, mas é tudo muito simples. Se você quiser, ainda pode pegar aqui o vermelho, para escurecer mais esse, em algum lugar, esse, seu laranja ficou fraco, o resto do meu aqui, tá? Então a gente faz assim, o laranja, você escurece um pouquinho com o vermelho, pronto, ficou o que eu queria, tá? Feito isso, o que que tá faltando? O rabo. Então vamos ao rabo, vamos pegar o cinza azulado, pra fazer essa parte aqui, ó. Que é uma parte que é, na verdade, ela é branca, está um pouco desfocada, você não tem como ficar dando muitos detalhes, né? E aí a gente vai com ela aqui, ó. Só definindo. Aqui também é a mesma coisa, ó. E aqui também. Essa é uma parte branca. Então, o cinza azulado é o que vai dar o efeito do branco. Aqui também. Como aqui. E aqui, nesse lugarzinho, que inclusive, eu vou tirar aqui, que tem um excessozinho de, é, grafite. E vou fazer assim, ó. Vou botar o nosso branco aqui. Agora, eu preciso do azul royal, pra fazer essa parte aqui, ó. Que tem o branco e tem o azul royal. Ele faz umas pelugenzinhas ali e também vai definir essa parte aqui, ó. Aqui também vai ter um pouco de azul royal. E aqui, muito forte, um azul royal. Neste azul royal, eu vou até preferir passar um pouquinho de preto, só, pra separar essas... Que elas fiquem mais separadinhas. Aqui é bem pretinho. Pronto. Deixa eu melhorar já de uma vez essa aqui. Também bem pretinho. Na hora que você já terminou de fazer... Às vezes tem lugar, você já achou, e você vai voltar, igual eu tô voltando aqui, você começa a achar que tem algum lugar que pode melhorar, então... É a hora que a gente tem. Para melhorar. A gente vai. Aqui agora é pretão. Então, só preto. Eu ainda não tinha passado esse preto aqui, mas posso passar logo. Aqui pra ele poder entrosar com o vermelho, né? Pronto. E agora vamos com o preto. Pronto. 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 Vou juntar um preto com o outro aqui. Nossa, aqui recorremos o outro aqui. O que é isto? E então, já estamos com quase tudo pronto. Deixa eu ver se eu posso mais um pouquinho aqui de laranja, que eu acho que vai ficar melhor. Aqui você vai passando o quanto você achar que possa ficar interessante. Deixando dar as nuances, né? Sem chapar. Pronto. A vermelha aqui fica mais linda. Dando uns retoquezinhos aqui. E agora, aqui, também vai ser um pouco de cinza azulado. Aqui é super branco. Cinza azulado que vai sair de lá. E vou pegar também, agora, o canela ou chocolate. Deixa eu ver aqui. Vou pegar primeiro este marrom puro. Fazer isso aqui, ó. Essa é a parte que a hora que eu peguei esse desenho e falei assim, isso aqui vai ser muito difícil. Mas a gente nem sempre é certa, sabe? Não é muito difícil fazer isso. Só os detalhezinhos aqui. E essa é a plumagem bem fina que ela tem, né? Então, a gente tem que deixar com muito branco aparecendo. Agora, vou pegar o canela, que é muito importante. A canela, que é a cor principal aqui. Vou fazer esse aqui, ó. Bem levemente. Que essas plumas dela aqui são plumas bem suaves, né? A suavidade mesmo aqui. Então, isso aqui a gente tem que... E elas ficam nesse tom e depois passam para o branco com muita suavidade. E é o canela com bastante leveza, para você conseguir isso aqui. Bastante leveza, canela. Depois, a gente vai pegar aqui um marrom, tá? Que esse aqui é o tom de marrom café. E com ele, a gente vai fazer essas... Assim, ó. Desenhando essas luguinhas. Que é isso aqui, que é a leveza da pluma. Então, você vai com a pontinha fininha. Vai fazendo isso aqui com marrom café. É o carijosinho, né? Aqui da... Aí você vai observando a sua referência aí em vista. O que que você vai fazer? Agora, ali, onde está aqui perto, onde é mais branco, eu preferi vir com a canetinha 03, para fazer essas aqui, que é bem pretinha, não é marrom. Tem a coisa 03, que é bem fininha, para ela conseguir fazer isso aqui, ó. Tá? Vê que já estamos com ele quase, quase pronto. Vou dar uma olhadinha aqui, que tá muito pesado. E agora, falta só o pezinho. O pezinho, você... É laranja, né? Vou fazer aqui, ó. Não dá pra fazer. Nós estamos em 13 minutos, ainda dá pra fazer mais um pouquinho. Pé super simples, você vai seguir o desenho. Ó. Um laranja aqui. Pode passar uma base toda, de laranja, observando os detalhes. Depois, você vai forçar onde tá mais forte, já tendo a base sabendo onde você tá trabalhando. Ó. Agora, eu vou determinar aqui com o lápis, com o 7B, para ficar mais fácil. Faço, pelo menos, por enquanto, que aqui, ó. Tenho uma mão. Tem que observar agora esses detalhes. Mínimos, mas que fazem muita diferença. Mínimos, mas que tem uma mão também. Mínimos, mas que tem uma mão também. Mínimos, mas que tem uma mão também. o outro dedo, lá de trás, ele não vai aparecer. Vai aparecer esse, esse e esse aqui. E essa madadeira você pode pintar com o azul, com o cinza azulado. E a cor também que eu esqueci de falar com você, você pode pôr aqui pra te realçar, dar um brilho, um pouquinho mais de ocre. Um pouco. O ocre vai dar um brilho legal nessa parte aqui, ó. Não muito, tá? Mas um pouquinho de ocre vai fazer uma boa diferença. E vamos voltar no cinza e com um pouquinho de carminho aqui, ó. Fica bem vermelhinho, pés em beira. E aí você vai fazer os maiores detalhes também, eu puse um pouco de sépia. Eu já tinha passado ali o grafite, mas o grafite é só pra eu saber onde fica e que já que tinha que poder ficar preto mesmo, não teria problema. Mais escuro, mas agora eu vou passar nesse aqui pra determinar. Ele não está muito definido, pé, então também não tem como. Se a máquina que fez a foto não conseguiu, a gente segue melhor que a fotografia, se possível, mas nem sempre, por isso que a referência tem que ser boa. Sempre que você for pegar uma referência, gente, às vezes você pensa assim, poxa, não consegui uma referência legal, como tem tantas na internet, mas não é. Tem que estar boa para desenhar. se a referência não tiver perfeito, o desenho não estiver passando detalhes, aí fica muito difícil, sabe? Bom, então é basicamente isso daqui, o nosso prato mandarim, espero que vocês gostem, que façam, né? e que venham sempre aqui no canal desenhar com a gente. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco esse tempo todo e que estão sempre aí nos dando sugestões. E até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada a todos.